Vocês então! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um kit de elásticos de Rainbow Loom. Ó, é do Frozen e eu vou falar o que que vem dentro. Vem um tear, 800 elásticos com glitter, 400 elásticos coloridos, 50 clipes, 6 pingentes, uma ferramenta pra entrelaçar os elásticos, que é aquele ganchinho, e o manual de instruções. Agora vamos abrir. Eu tô aqui com a tesoura se precisar, mas eu acho que não vai precisar. Ai, que forte! Deixa eu deixar a caixa aqui de lado. Ó, veio o manual de instruções. Vou botar aqui. Ó, gente, vem 50 ganchinhos desse daqui. É aquele exercíciozinho de prender. Veio 6 pingentes do Frozen, depois eu vou mostrar pra vocês com mais atenção. Ó, veio aquele ganchinho de pegar os elásticos. vem os elásticos, vem os elásticos com glitter, os coloridos, e vem o tear. Agora, agora eu vou abrir os pingentes do Frozen, pra mostrar quais vieram pra vocês. ó, veio dois flocos de neve. Ó, veio dois flocos de neve, veio esse azul, veio esse floco de neve rosa, veio esse floco de neve rosa, veio essa bota de neve rosa. Veio essa bota de patinação. E aqui, o Olaf, esses são os pingentes que vêm. Esses são os pingentes que vêm. Daí o tear, ele vem com vários pininhos aqui, né, e aqui embaixo ele vem com os suportes azuis, e os pininhos são transparentes. Os elásticos vêm com várias cores aqui, vem vermelho, roxo, rosa, amarelo, preto, branco, verde, azul, vêm várias cores. E aqui, gente, o brilhante, deixa eu tirar aqui no saquinho, pra não saber vocês. Tem o azul brilhante, deixa eu pegar aqui o rosa do verde, o outro, rosa brilhante, o branco, e o outro, tem mais água, a cana, eu acho que tem roxo aqui, deixa eu ver se é o mesmo da minha, ah não, vem cinco cores de elástico brilhante, deixa eu ver, ah gente, tem mais um azul aqui, que eu esqueci de pegar, peguei. Tem seis cores de elásticos brilhantes, ó, dois azuis, um azul claro, um azul escuro, gente, é brilhante, não é? Parece bem brilhante. Tem dois rosas também, ó, o rosa claro, o rosa escuro, que parece um rosa pink, Esse branco, né, o transparente, que vem com glitter também, e vem esse roxo aqui, que também é com brilho. Daí o ganchinho, o ganchinho, deixa eu abrir aqui, eu vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece o ganchinho, pra quem não conhece o ganchinho, eu vou mostrar aqui, eu já sei. Vou mostrar o ganchinho pra quem não conhece, ó, é um S, assim, ele é transparente, E esse é aquele, é aquele negocinho de tirar, né, aqui, ó, rosa clarinha. Então, foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, clica em gostei, se inscreva no canal, tchau e até o próximo vídeo. Beijinho doce com gostinho de bolo de chocolate. Tchau, tchau.